Tudo bom, pessoal? Acabei de sair de uma palestra para o AB São Paulo, onde foram 52 advogados presentes e a gente debateu bastante coisa sobre a questão do visto EB2. Eu quero trazer para vocês aqui algumas questões porque muitas dúvidas surgiram e eu realmente, eu tenho os meus prós e contras com relação ao EB2, gosto muito do visto, acho um visto sensacional, assim como eu acho o EB1 também um visto sensacional, mas eu tenho visto que existe muita informação desencontrada no mercado. Algumas informações são colocadas propositalmente para que você fique com dúvida, outras informações são colocadas ali talvez como uma isca para chamar um eventual cliente, um eventual interessado, tudo lidando sempre com uma questão da dúvida, da meia informação. Então eu quero trazer aqui para vocês como funciona, o que eu expliquei para eles. Nós marcamos uma nova palestra, porque duas horas para mim foi pouco para explicar para eles aquilo que eu gostaria de explicar. Vamos fazer uma nova palestra na semana que vem, se Deus quiser eu devo estar de volta a São Paulo na semana que vem, no comecinho da semana que vem e aí eu vou terminar com eles. Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que foram colocados e que eu acho extremamente importantes para que você saiba também sobre o EB2. EB2 que no Brasil funciona além de ser muito mais rápido do que protocolado nos Estados Unidos, você tem uma série de outras facilidades para que você possa colocar, inclusive na hora da sua entrevista. Então eu vou trazer aqui essas questões, gostaria que vocês prestassem atenção. De alguns anos para cá a gente tem escutado bastante falar sobre o EB2, principalmente o EB2-MW. Mas o EB2 é aquele visto que dá direito ao green card para aquele que tiver, a pessoa que tiver aplicado e aprovado o seu visto, ele dá direito ao green card. Se você aplica, por exemplo, no Brasil, além de ele sair muito mais rápido do que ele sairia nos Estados Unidos, você tem uma série de outras situações facilitadoras como o tempo e também a questão da entrevista. Então isso eu tenho indicado bastante os clientes do nosso escritório para que eles apliquem diretamente aqui no consulado brasileiro, onde é muito mais fácil e muito mais rápido. O EB2 é concedido para profissionais nas áreas de artes, educação, ciências ou empreendedorismo. Na verdade, a denominação correta seria negócio. Você percebe como muitas pessoas podem se enquadrar nisso? Quer dizer que todas elas são elegíveis ao green card através do EB2 ou do EB2-NW? Nem sempre. E é isso que eu quero falar com vocês agora aqui. Eu vou trazer alguns pontos que são os pontos que você mesmo, independentemente de qualquer razão, você deve se questionar antes de falar com um advogado ou antes de contratar algum escritório ou antes mesmo de se auto-qualificar. Faça essa... Pergunte a si mesmo essas questões que eu vou trazer agora aqui, porque algumas delas são justamente questões que às vezes levam à negativa do seu visto. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente na escolha de quem vai te representar junto ao consulado, junto à embaixada ou até mesmo junto à USCIS lá nos Estados Unidos. O visto EB2 se divide em duas modalidades. Na verdade, ele se divide em três modalidades, mas a primeira modalidade se divide em duas. Então vamos contar como duas. Primeira situação, o EB2 puro e simples. O visto EB2 é aquele onde você tem uma oferta de emprego, porque ele é um employment-based. Você precisa ter uma oferta de emprego em uma empresa americana, onde essa pessoa vai te contratar pela sua superqualificação. E eu vou usar o termo superqualificação aqui justamente para diferenciar da maioria das pessoas, do homem normal, do ser humano comum. Não quer dizer que a pessoa precise necessariamente ser super em alguma coisa. E eu vou explicar para vocês depois a diferença entre o EB2 e o EB1. O EB1 exige um pouco mais do que o EB2. Então, para você entrar na classificação de EB2 puro e simples, você precisa ter essa solicitação, esse convite, essa carta convite, essa oferta de emprego dessa empresa americana. Aí você precisa passar por alguns requisitos. Na verdade, essa empresa vai pedir uma autorização ao departamento de labor. Esse departamento de labor pode autorizar ou não. Ele autorizando, essa empresa precisa cumprir alguns dos requisitos ali para poder fazer essa contratação e aí sim fazer a sua efetiva contratação mediante a autorização através do visto EB2. Esse critério do EB2, ele tem duas categorias onde você precisa entender. Primeiro, Advanced Degree. Quer dizer, essa pessoa precisa ter um certificado, um degree, uma qualificação profissional avançada. Uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um MBA em alguma área de atuação dele. Então, o Advanced Degree, ele não diz necessariamente que você precisa ter um mestrado ou um doutorado, mas você precisa ter um nível superior. Então, isso é importante você ter. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo requisito, é que se você não tiver isso, você precisa ter uma habilidade excepcional. Não é extraordinária. O termo é excepcional. Quer dizer que você precisa ter um reconhecimento dentro da sua área de atuação, caso você não tenha o Advanced Degree, você não tenha um nível superior, você precisa ter um reconhecimento profissional caracterizado excepcional. Excepcional quer dizer o quê? Acima da média, tá? Above the average. Você precisa ter aquilo acima da média dentro da sua área de atuação. Então, você precisa ter um reconhecimento profissional. Vamos dizer que você seja um empresário. Você tem seis lojas onde você está há muitos anos nessas lojas e nessas lojas do ramo você se destacou diante dos seus concorrentes. Pode ser uma possibilidade. Estou dando só um exemplo. Cada caso é um caso e cada caso precisa ser analisado individualmente. Então, é requisito sine qua non para você aplicar um EB2NW, você ter um nível superior, uma graduação. Não, a lei diz nitidamente que você pode ter um ou outro, tá? O termo é ou, não é e. Então, você pode ter um ou outro. Essa é uma confusão que muitas pessoas fazem. Essa é uma situação que pode realmente, às vezes, estar sendo ponto de confusão na hora da sua seleção, na hora da sua aplicação no seu visto. Os critérios para você fazer uma aplicação de EB2, vou falar de uma forma geral, seja ele NW, seja ele qual for. Depois eu vou falar sobre a forma com que você pode se auto-qualificar. Vou deixar, inclusive, alguns links aqui para vocês. Mas, primeiro critério. Registro acadêmico oficial. Ou seja, você precisa ter um diploma caso você vá pelo Advanced Degree, tá? Você precisa ter um registro acadêmico. Você precisa ter o seu certificado de conclusão, o seu diploma, o seu diploma de mestrado, o seu diploma de doutorado, o seu diploma da pós-graduação. Enfim, você precisa ter isso. Me perguntaram hoje, três pessoas me perguntaram hoje. Poxa, mas eu preciso ter um histórico escolar? Nunca vi isso, tá? Vou juntar o histórico escolar. Vai sobrar documento? Talvez, né? Não quer dizer que seja uma questão na qual seja uma outra condição sem a qual eles não vão fazer análise. Não. Mas eu vou juntar um documento a mais ali. Sei lá, eu acho que é um custo a mais para tradução que a própria regulamentação do EB2 não exige isso de você. Outro requisito. Cartas de recomendação. Muitas pessoas têm dúvida nessa questão de cartas de recomendação. Vamos lá. Se você é um engenheiro, vai adiantar você trazer carta de recomendação de pessoas que não têm qualquer habilitação para questionar você profissionalmente? Vai adiantar você trazer uma carta de recomendação, por exemplo, do seu Manuel Açogueiro, que você compra carne todo final de semana dele, dizendo que você é uma boa pessoa? Os Estados Unidos buscam um pouco mais do que isso. Você, obviamente, precisa ser uma boa pessoa. Obviamente, você não pode ter um recorde criminal ou alguma coisa que te desabone realmente para você poder fazer um pleito de um green card. Mas, com certeza absoluta, a carta de recomendação, quando a gente fala de um visto desse porte, nós estamos falando de um visto técnico, de um visto de avaliação técnica, de qualificação técnica, de qualificação profissional. Então, essas cartas precisam sempre ser escritas e direcionadas no âmbito profissional. Você ter uma indicação pessoal, seja de um amigo de infância, seja de um primo, seja de um cunhado, seja do que for, não é pertinente ao processo. Você pode até colocar ali, mas ela não vai ter um peso de qualificação profissional. Atestado de idoneidade, você busca através de outros documentos, que não uma carta de um amigo, de um parente ou de alguma coisa nesse sentido. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, mas eu tenho um primo meu que ele pode atestar que cresceu junto comigo e que eu sempre fui uma boa pessoa. Não é pertinente ao processo. Pertinente a esse tipo de processo são cartas de qualificação profissional. Quantas cartas? Muitas pessoas me perguntam isso. Não sei dizer para você quantas cartas. Vai depender da qualidade das suas cartas. Você pode juntar 10 cartas de pessoas que não têm qualquer tipo de peso de currículo ou qualquer tipo de influência ou qualquer tipo de credibilidade profissional. Você pega, por exemplo, você é um engenheiro como eu citei. Você pega 5 cartas de recém-formados. Aí você pega mais 5 cartas de pedreiros da sua obra que trabalharam com você. Aí você pega mais 5 cartas de auxiliar de servente que trabalharam com você. E aí você pega mais 5 cartas dos vigilantes das obras. Que peso essas cartas vão ter no processo? Então é isso que a gente precisa entender. Você está trazendo no processo de qualificação profissional, de alta qualificação profissional, você precisa trazer cartas de alta qualificação profissional também, que possam criticar o seu trabalho, que possam avaliar o seu trabalho, que possam efetivamente dar uma opinião positiva ou negativa sobre o seu trabalho. Óbvio que você vai buscar questões positivas sobre o seu trabalho. Então esse é o nível das cartas que você precisa conseguir. Podem ser 5, podem ser 10, podem ser 50. O que importa é a qualidade das cartas e não a quantidade do número de pessoas que às vezes não tem ali um critério técnico para avaliar, julgar e realmente referir o seu trabalho. Outro quesito que as pessoas me perguntam, Se você, por exemplo, é um engenheiro, como a gente estava falando agora aqui, você precisa ter autorização do CREA, você precisa ter o CREA para poder efetivamente exercer a sua profissão. Poxa, mas eu me formei em engenharia, mas nunca tirei um CREA. Então você não tem habilitação profissional para poder fazer isso? É a mesma coisa que um advogado. Você pega um advogado que é bacharel em direito, ele é advogado? Não, ele não prestou o exame, ele não tem licença para poder fazer, ele não tem licença para advogar, ele não pode assinar nenhum papel de pão. Então ele não é advogado, ele pode ser bacharel em direito. Bacharel em direito pode se candidatar a um visto EB2? Não, porque ele não tem qualificação técnica. Isso eu falo para muitas pessoas. Existe a possibilidade de aplicar e ter algum tipo de sucesso? Talvez, porque existem uma série de outros critérios, mas eu acho nesse caso específico, principalmente da OAB, que você tem aí uma necessidade, uma obrigatoriedade de prestar um exame de ordem. Se você não tem licença para isso, você não vai aplicar como advogado, você vai aplicar como empresário, fazendo alguma outra coisa, algum outro ramo de atividade. Mas se você aplicar como advogado, por mais que você tenha 30 anos de profissão, você passou 30 anos de profissão não sendo advogado. Então você não pode aplicar por este quesito advogado. Você pode aplicar como empresário se você for sócio de algum outro negócio que não exige a licença. Então é obrigado, se você for aplicar como administrador, como engenheiro, como advogado, como qualquer outra profissão, como médico, muitos médicos têm me perguntado nessa questão, poxa, existe sim a facilidade de aplicar como médico? Já expliquei isso em um outro vídeo. Existe e não existe. Existe a parte real, onde você tem aí o critério de prioridade de análise, quando você protocola isso no consulado. O consulado vai analisar em razão de alguns critérios de análise, e a prioridade não realmente tem a questão de medicina. Mas essa história de que você vai chegar nos Estados Unidos e vai começar a trabalhar como médico, como se nada estivesse acontecendo, isso não existe. Você precisa fazer residência, você precisa ter licença, tem uma série de outras questões. Existe essa super prioridade, vamos chamar assim, para algumas áreas. Médicos que trabalham com essa questão dos vírus, que agora hoje estão virando essa loucura na vida de todo mundo. Médicos que têm experiência nessa questão, médicos que trabalham no departamento de pesquisa para esse tipo de doença. Mas são alguns casos. Não vamos imaginar isso de uma forma abrangente, porque ela realmente não acontece. Outra questão que também é importante, você precisa demonstrar, de todas as formas, e do máximo possível, que você realmente teve uma posição, você tem uma posição. Na verdade, vou corrigir, não teve, tem. Você precisa estar exercendo a sua profissão. Não adianta você ter sido uma pessoa de sucesso há 30 anos atrás. Não, você precisa continuar sendo aquela pessoa de sucesso. Você precisa demonstrar que você tem salários acima da média. Obviamente, uma pessoa acima da média tem um salário acima da média. Isso é uma coisa lógica. Então, você precisa demonstrar isso através de declaração do seu contador, contra-cheque, imposto de renda. Enfim, tem inúmeras formas de você demonstrar isso. E você precisa demonstrar que o seu salário está acima da média. Então, vamos dizer, você é um administrador de empresas. Uma empresa contratou você. Vou falar uma empresa chique. Essa empresa contratou você como administrador. Ela contrataria qualquer administrador no mercado por, vou falar um número, 10 mil reais. Na hora que você for comparar o salário de um com o outro, por que você ganha a mesma coisa? Por que você ganha os 10 mil reais? Então, você está na média. Você está no meio daquele bolo onde as pessoas comuns ganham. Você precisa ganhar acima disso, para ser uma pessoa acima da média. Pessoas acima da média ganham acima da média, porque elas valem mais, elas agregam mais para a empresa. Então, é importante você demonstrar isso também, um salário acima da média da sua área de profissão. Outro requisito é a participação em associações profissionais. Esse é um requisito sine qua non? Não, mas é uma coisa bacana para vocês fazerem. Por exemplo, muitos profissionais participam de associações profissionais. Grupos de debates, grupos de faculdades, de dar aula, de grupo de professores, enfim. Isso é uma coisa muito bacana para você colocar, porque quer dizer que você está não só exercendo a sua profissão, mas como também você está participando da propagação do seu trabalho. Você está contribuindo de alguma forma para a sua associação de classe ou para a sua associação profissional com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com a sua forma de desenvolver o seu trabalho de forma excepcional. Então, isso é uma coisa bacana também para se juntar nesse processo. Mais um item que muitas pessoas me perguntam se é importante, e esse é importante sim. Reconhecimento profissional. Como que eu vou provar que você é uma pessoa acima da média se você não tem reconhecimento profissional? Então, você pode fazer através de carta, através de prêmios, através de artigos que você publicou. Eu escrevo absurdamente, eu escrevo muito, 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 muito. Eu gosto de fazer isso. Sugiro sempre que as pessoas façam, escrevam, publiquem, coloquem o seu trabalho, para que todos possam olhar quem é você. Para que as pessoas comecem a olhar qual é a sua qualificação profissional. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando a gente está em qualquer palestra, congresso, faculdade, ou a B, onde quer que seja. Eu sempre falo, as pessoas que me contratam, não me contratam para ser o Daniel. Me contratam para ser o advogado. Então, profissionalmente, eu tenho que ser o melhor possível. Pessoalmente, eu posso ser o que eu quiser. Se eu quiser andar todos os dias de chinelo e camiseta, é um problema meu, é a minha vida pessoal. Na minha vida profissional, eu tenho que ser o melhor possível. Eu tento fazer com que as pessoas enxerguem essa questão técnica da melhor forma possível. E eu sugiro que você faça da mesma forma. Então, escreva, publique. Se você não tiver, é sempre hora de você começar. Não, mas eu quero aplicar meu processo agora e eu não tenho isso. Ótimo, você vai ter que ser referência, vai ter que ter referência dos seus pares, dos seus colegas de profissão, dizendo que realmente na sua profissão você é uma pessoa diferenciada. Vai ter dos seus clientes, vai ter dos seus fornecedores, vai ter dos seus clientes que eventualmente foram clientes lá atrás e que te acompanham há mais tempo, eles vão ter que descrever isso e colocar você como um profissional qualificado e diferenciado no mercado. Certificados, prêmios, certificações, tudo isso acaba contando muito para diferenciar você da média do mercado. Além disso, você tem a questão também do NW, que tem uns requisitos um pouco diferentes desses que eu falei para vocês. Eu vou falar alguns deles aqui, mas o principal deles é vocês se enquadrarem na DASA. Eu vou deixar aqui a DASA embaixo, eu quero que vocês leiam quais são os requisitos do NW. Você precisa se enquadrar naquele molde da DASA. Uma das questões que as pessoas me perguntam muito é poxa, mas isso daqui fechou, se eu tiver nesse perfil está tudo perfeito. Lembrem-se que a DASA vem se evoluindo com o tempo, ela é de 2016. Então ela veio evoluindo em 2017, 2018, 2019, de acordo com a forma com que a imigração vem olhando os processos, analisando os processos, julgando os processos conforme o mercado vai necessitando. Então, por exemplo, se há cinco anos atrás você precisava nos Estados Unidos de um profissional de determinada área, vamos dizer, um engenheiro, você tinha uma necessidade de engenheiros dentro dos Estados Unidos para qualquer razão que seja, estou dando um exemplo, não estou dizendo que era naquela época. Você tem aquele determinado perfil profissional. O tempo foi preenchendo aquilo e ele vai mudando, ele vai se ajustando de acordo com a necessidade nacional. Então é importante você estar sempre atento para as coisas que vão acontecendo, principalmente contratar um profissional que seja experiente e saiba bem o que está acontecendo. O que precisa nos Estados Unidos, o que precisa na sua aplicação consular ou embaixada, o que precisa na sua aplicação via USIS, são situações totalmente diferentes, são situações que mudam ano a ano e vão evoluindo com relação a isso. Então, um profissional, para te orientar, ele precisa entender muito bem e ter experiência bacana sobre aquela situação que ele vai te orientar. Se não, é simplesmente preencher papel, juntar papel dentro de pasta e enviar o processo para o consulado, o que particularmente não dá muito resultado. Para a caracterização do NW, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é provar que a sua atividade, a sua área de atuação, não pode ser aquela que você atuou há 20 anos atrás. Você precisa estar atuando nessa sua área de atuação, na sua área profissional, na sua área de mercado diário atual. Você precisa comprovar que existe um interesse dos Estados Unidos que você faça a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma situação que, às vezes, as pessoas confundem muito, porque elas acham que o fato dela ter uma licença e atuação dentro do Brasil, ela vai ter a mesma licença e atuação nos Estados Unidos. E não é bem assim que as coisas funcionam. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você é um engenheiro no Brasil. Você quer ir para os Estados Unidos e quer abrir uma construtora. Você pode abrir uma construtora? Pode. Você pode construir casas? Pode. Você pode assinar projetos de casas? Não, porque você precisa ser um licenciado de General Contractor. Você precisa ter as licenças para poder efetivamente assinar um projeto. Então, a sua licença no Brasil, ela não vai funcionar. E quando você colocar isso no seu processo, quem escrever o seu processo precisa ter essa consciência e saber como as coisas funcionam, como as coisas vão se encaixar. Porque senão ele vai dizer que você vai ser engenheiro nos Estados Unidos e você não vai conseguir aprovar seu processo. Porque eles vão olhar e falar, bom, espera aí, ele não tem licença para poder atuar dentro dos Estados Unidos. Então, o processo dele já caiu por terra antes mesmo de um julgamento mais a fundo daquelas características que ele poderia ter. Segunda questão do NW é saber se você está realmente apto a exercer essa atividade lá nos Estados Unidos. Por exemplo, você tem qualificação profissional? Mesmo que você não seja, como o caso, o engenheiro, você tem qualificação profissional para gerir uma construtora? Você tem experiência em gerir uma equipe? Você tem experiência em acompanhar uma obra, em administrar um mestre de obras, um general contractor, um outro engenheiro que possa eventualmente assinar os processos? Você tem o capital necessário? Você tem o perfil necessário para isso? Quanto você tem de experiência nessa gestão de pessoas? Isso é uma coisa extremamente importante, essencial e fundamental na aplicação do seu processo. E, por fim, quando você já tem isso aí nessa questão de NW, é o mais importante é saber se a sua profissão, a sua concessão do seu green card vai ser benéfico para os Estados Unidos, em que sentido? Você vai gerar emprego? Você vai gerar investimento? Você vai gerar recursos? Você vai desenvolver a região? O seu trabalho, a sua atuação vai trazer para os Estados Unidos algum tipo de benefício, seja aí na área de pesquisa, educação, negócio, do que for. Então, ele vai agregar em que sentido? Você precisa demonstrar isso para que o agente do consulado, o agente da imigração, consiga fazer uma avaliação e consiga enxergar que dentro dessa questão do Atanasar, você se enquadra para que você possa fazer jus ao seu green card. Então, quando você fizer isso, não se esqueça, o mais importante de tudo é você demonstrar no requisito NW que você é fundamental, essencial e muito importante para o interesse dos Estados Unidos, não só o seu interesse pessoal. E, enfim, como eu tinha falado para vocês, nessa palestra de hoje eu percebi algumas coisas que eu quis anotar aqui, quis fazer um apanhado, são três, quatro coisas aqui que eu percebi que efetivamente as pessoas têm cometido bastante erro. Primeiro delas, elas se super qualificam e se esquecem de olhar os requisitos da Atanasar. Tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Leiam. Quem não conseguir ler em inglês, joga no Google Traduz, vocês vão ler ela inteira. Se você se achar super qualificado, tenta conversar com um profissional. Tenta conversar com alguém que tenha experiência nisso. Tenta conversar com alguém que vive isso todos os dias. Qualquer pessoa, seja lá nos Estados Unidos ou um profissional que tenha experiência nisso aqui no Brasil, ele pode te orientar, ele pode te dar um direcionamento, ele pode te dar um norte com relação ao que você pode fazer ou não fazer. Se o seu perfil se encaixa ou se o seu perfil não se encaixa. Se há possibilidade de aplicação ou se não há possibilidade de aplicação. Porque uma das coisas que a gente tenta sempre fazer é o enquadramento item a item de acordo com os requisitos da legislação. Depois disso, a gente escreve. Primeiro a gente tenta enquadrar com o checklist do que a gente precisa fazer. Essa é uma das principais questões. A pessoa é super qualificada, ela é super... Ela tem muitos documentos, ela tem muita documentação que possa comprovar que ela realmente é um profissional diferenciado, mas ela não se encaixa na Danazar. E aí realmente vem uma negativa por besteira, porque isso não foi visto antes. Então realmente isso é uma coisa que eu tenho visto, que as pessoas não têm observado, não têm olhado principalmente muitas coisas que eu tenho visto na internet. Todo mundo fala de um monte de coisa, mas não fala da Danazar, que é o principal ponto de alicerce de um NW. Segundo item que eu percebi hoje também nessa palestra, nesse bate-papo com colegas, foi ausência de documento. Acreditem, ausência de documento. Muitas pessoas têm muito currículo, não sabem muita coisa, têm uma experiência gigantesca, têm uma capacidade gigantesca, um resultado financeiro e comercial gigantesco, mas eles não têm documento. Porque muitas vezes ele se perde no tempo, ou quando ele faz um MBA, por exemplo, nós tivemos um caso hoje em que a pessoa fez um MBA faz 12 anos atrás, e a faculdade na qual ele fez MBA, ela simplesmente foi vendida para uma outra instituição. E como é que você tira uma segunda via disso? Não é tão simples assim, às vezes não é tão fácil assim você conseguir uma segunda via, mas é preciso. Então a melhor coisa que você faz é conversar com um profissional, ele vai te dizer, olha, esse documento é essencial para essa segunda via, vai atrás dele. Esse documento a gente consegue comprovar de uma outra forma. Por exemplo, se você tem um doutorado, você precisa juntar o seu diploma de mestrado ou o seu diploma de pós-graduação ou o seu diploma... Talvez não, né? Quando você tem um mais, às vezes você não precisa do menos. Mas se você não tem um mais, é importante você ter um menos ou o mínimo necessário, tá? Então isso é uma coisa importante vocês saberem. O documento é a comprovação daquilo que você está fazendo. O documento é a comprovação daquilo que você está alegando. Então ele é essencial, realmente essencial para a aplicação do processo. Terceira coisa que eu tenho percebido bastante. Muitas pessoas que querem fazer esse visto, primeiro, elas não olham outras opções que eventualmente podem até ser mais baratas, mais rápidas, mais efetivas e com certeza absoluta seriam muito mais fáceis de aplicar. Mas as pessoas focam no EB2 porque hoje o EB2 virou a cerejinha do bolo, né? E as pessoas esquecem de outras coisas que às vezes são mais rápidas, mais estruturadas, mais fáceis de serem aplicadas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o EB2. Todas as pessoas que vêm conversar comigo e hoje foram muitos profissionais, mas eles têm ansiedade. Eu falei isso na palestra. Quando você quer se mudar? Amanhã. Ou quando você quer se mudar? Ah, por mim eu já tinha saído. E você? Quando você... Ah, não, eu quero o anteontem. E aí quando você começa a conversar com essas pessoas, você percebe que elas vão mudando a expressão delas, porque elas querem ouvir aquilo que muitas vezes ela escuta num vídeo, num áudio, numa conversa, numa pressão, num estímulo que às vezes as pessoas fazem pra ela fechar na hora aquele contrato e começam a colocar ali lenha na fogueira pra ela assinar rápido o contrato e fazer o pagamento. Não funciona desse jeito, né? A gente sabe muito bem que as coisas não funcionam desse jeito. E cada vez que eu falo que não funciona desse jeito, vem uma pedrada em cima de mim porque às vezes as pessoas não gostam de escutar aquilo que elas precisam escutar, né? E que às vezes não é aquilo que não é o paliativo pra ansiedade dela. Então uma coisa que eu falo isso, todos os meus clientes sabem disso, a primeira coisa que eu falo pra todos eles é controle a sua ansiedade. Não dá certo. Não funciona desse jeito. Não existe uma forma de um profissional trabalhar com qualidade quando as pessoas estão com ansiedade. porque elas começam a criar situações que às vezes não ajudam, né? Elas começam a... Pô, mas e se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo outro? E se eu conseguir isso, aquilo? E se eu conseguir aquilo? Não, você precisa montar redondo, você precisa montar com calma, você precisa montar estruturado. Existe estratégia, é um jogo de xadrez. Você precisa jogar com estratégia. Se não, você perde o jogo antes mesmo de ter uma oportunidade de ganhar esse jogo. Então quando você fala em alguns processos, eu tenho visto aí muitas pessoas animadas, até eufóricas com a possibilidade de fazer alguma coisa. E eu tenho visto essas pessoas cada vez mais criando essa pirotecnia em volta de uma situação que é técnica, é objetiva. Ela é real, mas ela exige muito que você tenha foco naquilo que você está fazendo. Então fica a minha sugestão pra vocês, espero que tenha respondido todas as questões que vocês eventualmente possam ter tido. Trouxe aqui pra vocês esse bate-papo por causa dessa reunião que eu tive hoje. Hoje é quarta-feira, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas com certeza absoluta eu espero ter respondido. E é isso aí. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.